Cadê o Palu? Palu, tem skin de pneu duro mesmo, é isso? Tem. É, vou você. Você tem que usar o duro uma vez, pelo menos. Uma volta, tá? Seja uma volta. Se assim, ou preferir. Ué, cadê o Palu? Tá em terceiro. Nossa, desapareceu. Opa! Aí, vocês não estão me vendo não, gente? Eu acho que não estou vendo. Acho que não estou vendo o belote mesmo. Tem nove pilotos, não é isso? Tem nove, tem nove. Confirmado. Eu também estou vendo só oi. Tá explicado, então. É, só o blog. Eita! Calma, Cleber. Vamos embora, eu sei que eu vou chegar aí. Mas aí não arruma o grid mais. Não, mas ele está correndo. Ele está correndo, ele está correndo, está correndo. A última vez que eu corri com o belote aqui, o carro dele ficou parado no S lá, voltei. É, é verdade. Todo mundo desviando do belote, o belote não, cara. Ele está correndo aqui, porra. Papai! Oi! Está crescendo, ó. Está com o pneu macio, Palu? Tô. Tem que ver ali. Acerta aí e passa. Acerta, só me avisa e passa. Eu estou te vendo, mas eu vou nessa. É, eu vi, mas antes disso, alguém veio o rétulo. Bueno, acertou você. Foi, eu filmei aqui, foi. Não, Bueno que rodou. Mas eu acho que antes disso, no chiquinho lá, no grampo lá, ele que acertou você, que você foi pra fora. Ah. Ou foi ele, ou foi o da frente. Bom. Não, depois a gente vê. Agora apareceu o belote. Estava escondido esse filho da mãe. Estou por dentro, brother. Opa! Não vi não, velote. Você está me enxergando? Não, eu estou vendo seu carro, mas... Eu estou com a câmera de... Ah, estou te empurrando. Epa! Que delícia! Está empurrando. Está sentindo sim. Lugar ruim, velote. Espera aí, cara. O cara é casado, velote. Ah, nós empurra. Eita! Cavalo amarrado também passa. Ô, louco! Chamou pro bolê. Caralho, mano. Vai embora, leva ele lá para o outro card. Ah, depois dessa aí eu estou fora, né? Vai ter um card em Vitória, o Belote. Você quer ir? Vitória? Vitória, Espírito Santo. É só chegar lá e procurar Edson Brother, é o nome da pessoa. Ô, Clebão, treinou, hein, Clebão? Eu? É louco, meu. Nada. O cara é talento natural mesmo. Talento natural. É porque é onde o Senna ganhou dois títulos, né, Clebão? Três. Aí, ó, viu? Chupa. Queria saber. Queria saber onde você é fã mesmo. Ah, não, eu bati nele agora, depois dessa, Clebão. Errar uma coisa dessa. Quer dizer, na verdade foi quatro, né? Que aquele pilantra jogou o carro em cima dele, né? E Schumacher aprendeu com ele. Mas no outro ano ele deu um troco também, né? É. Ô, Clebão, além de jogar o carro no Senna, ainda pegou a calorinha. Pegou o quê? O que é o Bob? Tá de duro, Bob? Pegou a calorinha dele. Ah, o que é o nome dela? É. Segura lá. Pegou. Não, não vai. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Ó, agredindo a criança aí, ó. Crime, denúncia. Denúncia, Latena. Alô, Latena? Não, não. Fechou a conta e entrou pra casa. Oxi. Ui, Belote. Que seninho, mano. Tá acontecendo, Belote? Ô, esse carro assusta, cara. E o pneu gasta rápido. É isso aí. De uma volta pra outra, não tem mais que terminar. É. Rodei duas vezes, né? Vai, faz igual ao Versace. Vai lá e ganha a corrida. É, 360. Spin. Perfect. 360 perfeito. Ele deu um T-T-T-T-T-T-T-T-G. Tá tão ruim. Ele é bem linha, velho. Passa de pano com os paludos. Ah, Bob. Eee. Hmm, deu ruim. E, Léo, escapei. Par, par, par. Eu não quero nem saber, vamos embora. Não, calma. Ô, mais uma vez. Coisa linda, coisa linda. Eu quero é que pegue fogo. Eee, irmão do André. Eu ia deixar você passar, meu Deus, você rodou de novo. Não, mas aí travava todo mundo, né? Tá bom. Agora já era, Dan. Desculpa, cara. Não, não desculpa, não. Mas tudo bem, vamos. Tô zoando, relaxa. Era isso que você queria? Quer ouvir? Queria provar pra... Eu vou provar pra vocês que dá pra rodar e ainda ganhar a corrida. Eu só preciso arrumar um jeito de bater corretamente no Eli, pra que ele saia e eu não saia. Passei, brother. E no paludo, cara. Porque agora a vantagem que eu... É, e no paludo também. É, já vai ficar mais difícil. Porque agora a vantagem que eu tinha construído pra aquele esquema lá, ô, ele já era. É. Desiste não, Bob. É que eu achei que você ia pro outro lado pra fazer a curva, Bob. O Bob me falou que tava muito fácil o campeonato aqui, que tava no primeiro isolado. Eu posso não ganhar, mas você também não ganha. Você não vai mais falar isso, rapaz, né? Por isso que o Moira saiu. Segurou. Nossa, e a esposa dele zoando ele hoje na loja? É nada. Sério? Sério, Eli? Conta aí, Eli. Ele... Cheguei lá. Ele... Ah, e aí, ô, Moira, você vai correr hoje? Hoje tem corrida. Ele... Vou não, tal. É, mas... Por que você não vai correr? Não, porque eu não vou correr. Aí a esposa dele, mas por que você não vai correr? Por isso que eu tô vendo que você não tá correndo mais. O que tá acontecendo? Aí eu falei, então... É que ele... Putz, você contou? Conta aí. Aí eu falei, então... É o seguinte... Perdeu tesão. Quando ele... Quando ele corria, ele ganhava do pessoal. Aí ele ensinou, o pessoal ganha dele. Ah, seu idiota mesmo. Eu não acredito que ele não tá correndo por causa disso. Caraca. Ah, eu dou uma risada, cara. Eu tava muito perto, falei, vou passar por dentro. O Kleber, você nem as paradas dele, doido. É. Como eu acho que vai chover, vou arriscar, né? O duro é obrigatório, né? Sim. Ah. É obrigatório o duro. Podia ter colocado esse duro logo no começo, logo. Me envia livre dele. Até amolecer. 20 minutos. Sabe o que eu aguento até o final com esse pneu? Tranquilo, Jé. Pode ser. Não sei se eu aguento até parar na pista, né? É bem pior que o macio, você vai ver. Ah, já tô vendo, já. Porque tem umas pistas que até que você não sente tanta diferença. Esse, essa é bastante diferença. Nossa, escorrega demais. Olha, você tem que tirar muito o pé, velho. E o médio? Rogério. Não estou e andei com ele, não. Não é bom, né? Não sei quem falou lá no comecinho, lá do GT7, que o pneu médio tava bem... Eu peguei essa informação aí e nunca mais andei de pneu médio. Rogério, faltou você domingo, cara. Ah, eu, na hora que eu... Não, mas eu... Domingo eu apareci no finalzinho lá, né? Ah, é verdade, apareceu mesmo. No finalzinho... Eu gravei até aquela de Laguna, eu acho que aquela de Laguna eu gravei. Que bom, você tá com as piñatas, olha, né, Bueno? Fala, filho, aqui é o papai. Tá vendo onde tá escrito Palu aqui? Aqui é o sapato. Ó, box cheio, hein? Bueno, parecia uma chinquene ambulante, cara. Box, box, box. Tava que passar um early fincado. Olha lá. Já passou, já. Tá falhando uma vela early pelo barulho, viu? Pó, 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 faz o motor. Palu também. Não, Palu parou, mas Palu tava bem na frente, né? Ó, acho que o Palu abriu uns par de segundo, hein? Tá doido. Vamos chipar tudo de volta. Pó. Pó, bola. Ficou isso aí na minha frente, hein? Essa é a coisa mais combustível. Não, não quero não. Não era pra encher o tanque? Não, pô. Dá 14, 15 voltas. Eu encher o tanque. Eu também. Puta que eu pare. Aliás, 15 não, dá 14. O Palu colocou que pneu? O duro. Que duro. Eu acho que foi o duro, né? Ou ele repetiu o suave e vai colocar o duro só no finalzinho. Esse carro é meio traseiro. Eu falei que ia ser monomarco. Tô na beirada, ô brother. Assustou, gente? Vou, tia. Eu sei que acelera esse negócio. Eu tentei andar com uma bexiga chamada Bugatti aí, mas pelo amor de Deus. Bugatti é muito ruim. Poxa, me dá uma pena, né? Aquele que ele beijou era tão bom no esporte, velho. Aquele RCZ, né? É, e aqui ele é pra aqui. É pra caramba. No esporte ele mandava, velho. Ele era pelão, velho. Nossa senhora. Nerfaram ele. O que aconteceu, Palu? Rodou? Rodei ele. O que aconteceu aí, Rogério? O que? Rogério. Isso se chama Da Pé Antes da Hora. Passei pelo Rogério daquela musiquinha do Velozes e Furiosos lá e toca e o bicho driftando. Mãozuna pra fora. É, só faltou a latinha de cerveja. Faieiro na boa. Faieiro. Tô louco, os caras nem tinha terminado. Tô batendo. Torrent. Participou das gravações. Nossa, mano. Yellow flag, hein? Yellow flag. O que você tá fazendo aí, Veloc? Tem o que que tem? Qualquer coisa? O Veloc tá estacionado ali, irmão. Veloc. 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 Isso a sério, não, Veloc. O que que é o Bueno que tem? Desculpa. Então, mas o que que tem na cópia? Calma. O que que é isso, brother? Você me empurrou com o olho, hein, Daniel? Cuidado com o Daniel, hein? Cuidado com o Daniel. Olha só pra ele ver. Cuidado com o Daniel. Passei reto ali, velho. Passei, o Erli parou agora? Ele parou na segunda volta, um pouco. Ahn... Porcão tá fazendo a tática, então. Malandro. O Palo deve tá na tática também, se ele repetir o pneu suave. Veloc, tá três vezes no mesmo lugar. Para, carrinho. Daqui a pouco ele roda de novo. Caraca. Ô, Bob. Oi. Tô observando aqui, seu carro tá com o freio piscando. Ah, de novo essa bosta, velho. Tá foda esse controle que até desanima. Não, piscando não foi quando você fez... Você tava freando quando você fez aquela curva do lado? Ela deu uns toquezinhos, mas dá uma olhada aí. Tá. Porque tá fora, Bob. Ontem tava meio que agarrando um pouco. Ah, agora não piscou não. Então, beleza. Não quero abrir não isso aqui. Tanto saco, já abriu esse controle. É, eu não quero ficar muito tempo aqui pra ver sua traseira, não. Chega ali em cima, você vai tracionar melhor. Você tá com o pneu melhor, você vai subir melhor que eu. Mano, aí o cara não adianta. O cara quer pôr de lado antes, né? Tudo bem. Bora. Ah, eu freiei um pouquinho depois de você. Deu um mergulho. E aí eu vi e deixei o carro aberto, porque se eu faço a tangência... Eu tenho oito segundos pra tirar do... Paulo. Então, a sua briga não é comigo. Seu pneu é mais... Mais novo, como... Não, mas eu não posso perder tempo. Eu acho que ainda coloquei combustível demais. Capaz, falta... 9, 10, 9, 15, 5 voltas, 6 voltas. Quantos porcento você tem aí? 48. Ah, então... E de pneu? Ah, de pneu eu já gastei... 96,5? É, eu tô com 94,68, entendeu? É preciso isso aí, caralho. Ah! Você é professor de matemática, né, mano? Vocês não estão usando o aplicativo, não? O aplicativo de cu é rola. Opa! Que isso, Rogério, calma, caralho! Que louco, mano! Como é que vai para o YouTube depois? Coloca mais 18 lá. É, você vai perder a monetização. Fica falando nessas coisas aí, ó. Perder a contenção. Rola, né? Rola, não entendi o papo. Rola, é só. O que que faz? O Cleber já começa a babar, já. Rola é paixão nacional, né, Cleber? Falei. Calma, Cleber, calma. É, gosta. Eu nunca ouvi nem a minha, quanto mais a dos outros. Até gordo. O Cleber falou naquilo que pegar a travessa só não olhar para baixo. Agora vem com esses papinhos aí. Não, pô, pega não, eu balanço, cara. Opa! No escuro, né, Cleber? Vamos ver. Pega, mas não vê. Tô louco. Tá, cara. Vai, pô, aí eu fiz uma das coisas aqui. O Cleber ficou emocionado. Caralho. Aí vem na mente, pô, do cara aqui, véi. Aí vem na mente do cara, pô, ele passou ele, pô, ele passou ele que ele escorregou na água da boca do cara da boca dele. Vamos falar o enrolo aqui, pô. Já perdi a posição aqui, é de fora. É, falo demais, né, Cleber? O Cleber ficou penteando. Vamos segurar as duas mãos. O cara fala o que o cara não imagina. Perrou, o Hulk é matador. Imagem mental, Cleber. Chama-se imagem mental. É, vamos parar com essa parada aí, ó. Na quarta marcha aqui, pronto, errei tudo. Olha, olha a merda, olha a merda aí, ó. Meu Deus, meu pai do céu, olha aí, ó. O Cleber tá vindo tão bem. Tá vindo tão bem. Tá vindo tão bem, Cleber. Tá vindo tão bem, tá vindo tão bem. Tá bom, ó. Tá vindo tão bem, Cleber, o meu tempo não. Tá vindo tão bem. Tá vindo tão bem, Cleber. Me enroou muito. Porra, velho. De novo. Porra da rola, me lascou. Me fudeu. Porra da rola. Porra, velho. Deslizou na mão. Porra da rola. Caramba, isso aí é doido cara, olha o que o Moret tá perdendo aí, deixa eu ver se eu me concentro aqui, pera aí Foco Clemão, foco, foi pro saco, foi pro saco, tá com ele, foi pro saco, foi pro saco, foi pra rua lá, foi pro saco Foco Clemão, foco, foi pro saco, foi pro saco, foi pro saco Eu tenho que ter pelo menos chegar no Bueno pra fazer uma disputa com o Bueno no finalzinho, pelo amor de Deus Bueno, 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 Bueno Uhum O Paulo tá de pneu duro Falou, 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 falou Falou, 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 falou Oxê, mas em dois minutos? Caramba Terror, o Hulk é matador É sério? Pode me dizer que eu bote bem, né? O que é que botar foi esse pneu, velho, lá ficou. O belote saiu? Não, acho que saiu. O belotão tá aí, o belotão tá aí, tá firme, não tá? Tá firme. Pô, eu vi a plaga dele, ele já rodou quatro vezes. Ele tá feliz. Você vai, Cleber. O duro. Não, eu também tô duro. Não vale a pena parar. Agora, falta quatro vezes. Mas não tem que usar o componente? Tem, tem que usar o componente. Se não colocou, coloque. Coloque o duro. Achei que você tava com o duro, por isso que você tava. Olha, olha. Olha, olha. Tô por dentro. Limpo, limpo, limpo. Como é que é no arraso lá? Clean. 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 Clean, right. Clean, right. Carga, right. Carga, right. Clean. Enche o saco aquele... Não, duro. Não, duro. Hummm. Hummm. Ui. Que louco. Não tá de mole ou duro? Você sabe o que agora? O meu suave. Macio. Ah, você largou fudido. Eu falo suave porque eu lembro da Fórmula 1, cara. Quando tinha o suave, tinha o super suave, né? Aboliram o super suave. Mas aqui também era. Aqui também, né? Tinha o roxinha. O roxinho. Aqui que era suave. Então, mas na Fórmula 1 também tinha, cara. Eu lembro que os caras colocavam e faziam volta voadora na Fórmula 1. Era mó barato. É, o roxinho, o roxinho. Purple. Purple. Exatamente. Vai pra cima do Rogério aí, duro. Dá uma irmão. Dá mole não. Fica quieta aí, Buena. Eu tenho que brigar com o brother ainda. Será que eu consigo? Não sei se eu consigo. Acho que não. Vai pra cima dele, agora. Porta com porta. Ah. Ô, Paulo, não deixa ele passar não, hein, Paulo. Ô, ele. Vai pra cima dele, hein, ali. Briga, briga, briga. Vai, fala, fala naquele negócio aí de novo, aí. Essa porra aí. Não, não. Fala aí de novo naquele negócio lá, os caras sazonar. Esses caras estão acostumados, cara. Eles nem sofrem. Aí, é? Todo dia. É, eles vêm todo dia, essa porra. É, porque se não tá pra falar, eu fico nervoso, aí erro o macho aqui. Deixa não, deixa não. Depois dessa, vai faltar quantas? Depois dessa, porra. Eu não sei. Quantas etapas vão ser o... 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 Então, depois dessa, vão faltar duas. Duas? Tá bom. Dá pra recuperar, Cléber. Nós já estão pensando em outra aí. Quem ganhar a organização? Tem um projeto piloto. Tem um projeto piloto. Vai ter um é de segunda da hora no projeto piloto lá, Cléber. Eu vou. Eu não me importo mesmo chegar a outra. Vai ter assim, pô. O importante é brincar, cara. Curtiu, joga? Eu vou essa porra. Se eu pudesse, eu iria. Porque é de segunda, pra mim não rola. Ah, eu vou. Sem medo, pô. O Eli fez o campeonato. Ele falou assim, que tinha que ser da aula? Eu falei, segunda. Eu só ando aula de quarta. Ele falou, até eu vou fazer segunda. Segunda e terça, né? É. Pô, esse pneu aí não arruina não, Bob. Por enquanto, tá bom. Se bem que eu dei uma fritada nele agora, cara. Pra salvar o carro. Só que eu não consigo chegar no palu, cara. Palu, 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 palu. Você tá de pneu duro, mas eu não tô conseguindo fazer a volta pra diminuir o tempo, não. Ele tá com glitch. Eu tô de duro e tô virando mesmo que você, Bob. Não muda nem pra baixo nem pra cima. Agora o duro... O duro equilibrou, equilibrou, equilibrou. O duro equilibrou em seis voltas. Eu tinha que ter feito a diferença nas três, quatro primeiras voltas. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei tráfico, né? Acabei não conseguindo evoluir tão bem. Eu peguei um tráfico que foi o... O Bueno, na entrada do box. Ele tá indo entrar no box. Era pra fazer volta de 2.10, eu fiz 2.12. Porque ele veio na reta lá da R-130 no meio da reta. Aí eu coloquei de lado pra ele. Ele pegou e foi fechando, me fechando, me fechando. É. Foi sem querer. Aí, ó. Aí eu freiei e fui pra trás dele. Que depois se eu bato nele, ele vai falar igual o brother outro dia. É, só porque é o menor aqui... É... É... A culpa é sempre do pior. É, sempre do pior. Não sei o que... Aí eu fiquei quieto, falei, deixa o senhor ficar aqui. Depois eu mostro no replay. Tá certo? Não pode? Doe a nada. Putain? É sempre do pior, hein? É exceção. Aí é... Aí é alosso mesmo, né? É alosso. É... Alosso, schumacker. Não. 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 Que salvada. Que salvada foi essa agora? Puxa, e eu não tinha errado. Fala sério. Eu vou abrir 15 pontas, hein? Falei pra você, Bob, que essa estratégia era melhor. Ah, a minha não era ruim, não. Você tava 10 segundos de mim. Eu perdi mais de 10 segundos na rodada. Não, você perdeu uns 10 segundos na rodada. Ah, não. Eu perdi mais. Perdeu mais. Perdi mais. Quem tá contando as minhas rodadas sou eu. Me respeita. Eu perdi mais de 10 segundos na rodada. Eita. É que o Paulo rodou. Mas eu acho que eu não pegava ele, não. Você não pegava ele? Não. Mas eu acho que nós três ia ficar... Tipo, bem próximo, tá ligado? Eu acho que vai. Vai, né? Eu acho que sim. E a mamadeira? Já tá feita lá? Já, já. Já tá feita. Pô, mas de novo, o brother vai escolher pista, cara. Não adianta colocar ele. Ele vai... Não, não. É o Daniel e o Rogério. É o Daniel e o Rogério, não é? Ah, é tudo certo. Se acabar assim. Qual que é a sequência? É o quarto e o quinto. O quarto escolhe a pista e o quinto carro? Não pensamos nisso. Pode ser. Não, pera aí que eu vou passar o... O Daniel, pera aí. Se eles quisessem escolher Tsukuba Kart, eu não digo não. Desde que todos têm um carro. O Kart é dez contas. Estratégia também. 10 mil, feia do cão. Oxi. Mano, eu não fui. Alexa, me compra um Kart que você quiser falar isso. Porra. O Kleber, o Kleber tava correndo bem pra caramba ali, cara, naquele começo. Tava, mas você foi falar de rola pra ele? Não, eu não. E eu toquei nele também. Não, pô. Foi porque eu vejo o duro só era pra ter usado uma vez só. Ó, numa volta e pronto. É uma... Ah, eu fiquei o quê? Dez, sete minutos de duro. Tá bom. De boa. De boa. Eu fiquei... Ó, Kleber, eu fiquei vinte minutos duro. Hum, não fica nessa idade nem fudendo. Ó, esse botou o pneu duro é uma volta só, pô. Acabou. Se eu não tivesse ficado... Se eu não tivesse rodado aquela hora lá que eu... Que eu me emocionei com o Bob. Hum. Eu acho que eu tava tendo uma disputa... Eu tava tendo uma disputa com o Daniel. Ah, aquela hora lá que você viu que eu rodei? Eu já volto, pessoal. Ah, tá. Tá de que eu... Tem um barato e a fé que me emocionei. Opa, opa. Que isso, gente. Que isso, gente. Porra, porra. Alô. Alô. Nossa, isso aqui tá acontecendo, cara. Você tá acontecendo com o áudio? Com o áudio? Com o áudio? Não, não. Tá forte lá, não. Não, não. Alguém tá com o microfone... Alguém tá com o microfone aberto. Tá aberto. Pessoal, pessoal. Arruma aí. Arruma aí. Arruma aí.